O mal a vida, a morte, a morte, a neném Acordei e lavei a cara, e olhei-me ao espelho O tempo parou, mas eu por fora estou mais velho E por dentro, respiro fundo, deixo subir ao fundo Conto pelos dedos as noites que já não durmo Diz-me porque eu tens tanta raiva por dentro Convertirei o teu ódio no mais profundo sentimento Levarei os teus olhos a visitarem o meu interior Dar-te-ei tudo o que tenho, em troca do teu amor O calor e o reconforto do teu corpo Te aquece o meu, com uns anos vai parecendo morto E a inocência desvaneceu-se no bater dos ponteiros do relógio Pergunte-me a mim próprio, guerra santa Fome tanta, religião profana Não vejo que o rumo da vida Muda constantemente, penda, óbvio-se com tomada Se é homem e sofre as consequências dos teus atos Sentiam pagos na mesma moeda Aquilo que nos desejas traz o triplo dessa merda Seja amor ou seja inveja Afogam-se mágoas em canecas de cerveja Que situação ridícula, a vida é uma película E não são os atos principais E quando alguém morre não há duplos, são mortes reais Nunca mais voltará a ser como era A não ser os corações continuarão a ser de pedra A não ser as pessoas continuarão a ser hipócritas E quando nada tiveres todos te voltarão as costas Mas na solidão encontrarás a consciência Pela cura dentro de ti porque cada um vai por si Quando o amor se torna veneno e a vida muda Mas as impurezas purificam-se com chuva Som águas afogadas em águas passadas Pessoas íntimas tornam-se inimigas E o vento leva à memória das nossas vidas Como folhas a castanhas E o sol ilumina as nossas almas São mais uns dias, dias quentes São noites frias Será que estás satisfeito com a vida que vivas? Olha para dentro um momento e quebra limites Pessoas felizes voam como pássaros livres Momentos alegres fazem esquecer cicatrizes Espanholadas nas costas daqueles de quem mais gostas Da língua perversa que faz-te assunto de conversa Cuidado com a inveja e os efeitos nefastos Sobre quem o venera e manifesta Apresenta perdão ao teu irmão de pomba branca na mão Esquece o ego, segue quem enlouquece E quando um rudo dolte na alma fizeres dentar Quando já não tiveres mais lágrimas foi chorar O amor cura, nunca caduca, o ódio fere Existe a justiça solene que resiste numa folha perene Não desiste, persiste Enquanto não alcances, não descanses Pois nada será como dante Depois de buscas incessantes Levaremos avante o nosso barco a bom pordo Com o nosso suor, com o nosso sangue O nosso povo sairá triunfante Não existe diferença entre carvão e diamante Tudo aparece no tempo certo Deus nunca esquece o seu projeto Sempre dará alimento O universo conspira Se for bom investimento Se o fim for altruísta, a meta estará à vista Quem não arrisca, não petisca Agora o egoísta que desista nem insista à nossa vista Se o fim se justificar, o meio vai-se proporcionar Pode demorar, pode esvanecer Mas nunca vai morrer Nunca digas nunca, pois quando sem dificuldade se pense Sem prazer se triunfa Recebes? É simples, faz as tuas preces Pedes e verás que recebes Mas com calma, porque uma vez Não são vezes, não deixes com a língua nos dentes Antes de fazeres o que queres Gastas energia com palavras E é só nos atos pés Das impurezas, purificam-se com chuva Som águas afogadas em águas passadas Pessoas íntimas, tornam-se inimigas E o vento leva a memória das nossas vidas Como folhas já castanhas E o sol ilumina as nossas almas São mais uns dias, dias quentes São noites frias Amor veneno, um sentimento extremo Amor veneno, um sentimento extremo De sonhos, invoído na dor Tens de encontrar algo que verdadeiramente possas amar Talvez um ritmo, talvez uma flor, talvez um cílio Talvez um sítio, uma sinfonia de violinos Ou simplesmente o brilho da lua no rio Envenenado Sai purificado da montanha A brilhar como o azevinho Com o orvalho da madrugada Sentimentos puros que se soltam Como as últimas folhas de outono Levadas pelo vento Mas elas voltam Para te fazer brilhar na aurora da história Porque como cristais Os cisnes ainda permanecem Imaculados nos lagos da memória Então aprendi Vivi o dia como se fosse o último Sentia chuva como se fosse a última Beijei a mulher como se fosse a única O sofrimento numa guitarra Indedicado ao nosso fado Faz chorar as pedras da calçada A caminho de casa Um sentimento triste Levado às nossas almas Pela falsidade envenenadas Mas a verdade esconde-se por trás das máscaras A verdade esconde-se por trás das músicas A verdade esconde-se por trás das túnicas Que cobrem a face de belas escravas asiáticas A beleza de poesias Leva-te às falências místicas Onde o brilho do Atlântico Revela as vistas paradisíacas E onde o espírito da luz se move Sobre a face das águas límpidas Respiro-sãos profundos Envolvidos por bolhas de arque Libertadas de seres aquáticos Elas sobem à tona e emergem Enviadas dos mais complexos aquários E nós não contemplamos Todos esperamos Pelo dia em que a terra prometida vem Pelo dia em que a paz vem Mas isso é algo que vem todos os dias Quando a lua nasce E quando o sol se põe Quando o sol se põe Quando o sol se põe Quando o amor se torna veneno E a vida muda Mas assim purezas Purificam-se com chuva Som águas afogadas Em águas passadas Pessoas íntimas Tornam-se inimigas E o vento Leva a memória das nossas vidas Como folhas a castanhas E o sol ilumina as nossas almas São mais uns dias Dias quentes São noites frias Real ou não real Sentido e fatal ao mesmo tempo Amor veneno, veneno, amor veneno É difícil ser lembrado Mas é fácil ser esquecido Amigo e inimigo Escondido, genocídio O quinto elemento Será a salvação das massas Nas mãos erradas É uma faca com duas lâminas Celibato Mental contacto Ou fenómeno psíquico Mas a verdade é que ninguém sabe explica-lo Amor Por vezes é comido pelo veneno Onde um beijo se pode menar Num cunilingus Ou um demónio No ódio O homem esconde mil e uma facetas Umas dentro de outras Como bonecas holandesas Mau karma Confiança Amor Desconfiança Sentimentos platónicos Divididos como castas O que separa o amor do medo Violência debaixo do mesmo teto Sobre a barreira do silêncio Dedica estes versículos A todos os filhos da puta Sem discípulos Que transformam lágrimas De mulheres em crícos Quando o amor se torna veneno A vida muda E a semente do óculo É regada Pela chuva Pouso parque de nós Temos que começar a refletir Naquilo que damos A refletir Naquilo que tiramos E o nosso sonho O nosso sonho Somos nós que o fazemos A cada hora que passa A cada dia que passa É algo que pode estar presente Em nós a cada momento Quando damos ressentimentos e ódio no nosso coração Mas até mudarmos por dentro Toda a gente na tua vida Toda a gente na nossa vida a abrir e a abrir como o vento A princesa das neves mais brancas Também cria as nuvens mais cinzentas E é ela que cria as tempestades mais frias e gélidas Quando o amor se torna veneno A vida muda O bem, o mal, a vida, a morte, a morte, a morte, a morte O bem, o mal, a vida, a morte, 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 a